A expectativa é de... Tem à sua disposição cursos de qualificação sem custos. Cursos de boas práticas de fabricação de alimentos, cursos de processamento e cursos de gestão. E além do curso, os cursos não duram um dia só. Os cursos são de 42 horas, 60 horas, conforme a necessidade do curso. O agricultor recebe hospedagem e alimentação sem custos no centro de treinamento para se qualificar. De São Lourenço do Sul, há quase três horas de viagem de Porto Alegre, vem a agroindústria de Holanda. A especialidade é o doce. Por mês, a pequena agricultora chega a produzir 300 cucas e mais de mil pacotinhos de biscoito de 170 gramas cada. O dia a dia na produção é agitado, diz ela. Primeiro chego no sítio, colho os ovos, atendo as frangas de postura. Depois eu já me preparo para fazer as massas, para fazer o biscoito. E assim vai, a gente não tem muito tempo nem de pensar. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Tchau, tchau.